O STJ lançou um serviço que permite a indexação das gravações a sessões de julgamento no YouTube. É simples. Você clica na playlist ao vivo, depois escolhe a sessão de julgamento. Ah, pela data fica mais fácil, viu? Aí embaixo de cada vídeo você vai encontrar uma lista com a ordem dos processos. Ao clicar no número desejado, você será direcionado automaticamente para a parte exata do julgamento. Bacana, né? E se você não encontrar, é só esperar mais um pouquinho. O Tribunal tem prazo de até 24 horas para disponibilizar a ferramenta nos vídeos. É agilidade no acesso à informação no Tribunal da Cidadania.